DJ Douglas, vai! O DJ Luca é bolado, tá ligado? Ô mulher, eu te conheço desde época da escola Que tu matava a aula pra me ver jogando bola E na saída, na hora do recreio Tu era meu lanchinho, era o meu passatempo Tomando a pepequinha, escutando o sinal, batendo Tomando a pepequinha, escutando o sinal, batendo Mulher, eu te conheço desde época da escola Que tu matava a aula pra me ver jogando bola E na saída, na hora do rio Tu era meu lanchinho, eu era meu passapelo Na cama, na bebequim, na cama, na bebequim Na cama, na bebequim, voltando o sinal batendo Na cama, na bebequim, na cama, na bebequim Na cama, na bebequim, voltando o sinal batendo Ô mulher, sei que tu é safada, e tá com a tesão Lá vinha, sei que tu é cretina, e tá com a tesão E pra não dar caô, rasta pé, pega no chão E pra não dar calor, rasta pé pegando o chão Ô mulher eu te conheço desde época da escola Que tu matava a aula pra me ver jogando no lar E na saída na hora do recreio Tu era meu lanchinho, era o meu batendo Tomando a pepequinha, escutando o sinal 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 batendo O DJ louco é bolado